Muitas vezes na vida, a vida vai se atendendo assim. Muitas vezes, você não tem que jogar fora a roupa velha de sangue. Muitas vezes, você não tem que fazer isso na vida de vocês, na equipe de vocês. Esse desejo nasceu com a vida nossa, com a experiência nossa. Esse desejo é essa vez. Muitas vezes, você não tem que fazer isso na vida de vocês. Você é agredidor. Para, você é sal da terra. Você é pinteiro. Você é brilho, você é luz. Você tem que acreditar nisso. Repito, eu não sei os problemas que vocês estão passando em vossas vidas agora. Esse problema é a sua cura. Que bom que eu não consegui fazer o que eu tentei há anos. Que talvez eu tinha que passar pelo menos esse dia aqui com vocês. Para mostrar que esse desejo só mostra para você que você é responsável pelo seu sucesso. Esse desejo transformou uma engraçadinha numa frase que eu fui criticado no meio acadêmico. Isso é um PHD. Você não pode falar só. Quem falou que não? Tire sábado, óbvio. Acredite mais em você. Sabe por quê? Achem o propósito que o dinheiro virá como consequência. A vida é feita de propósito. Ou seja, ela já pode ser tão mãe. Música